Hora do recado do telespectador. Dá tempo aí, Jairão? Dá tempo que eu tô chamando lá. Nico, boa tarde. Sou fã de sua dancinha. Amanhã tem dancinha. Manda um abraço pro Lourenço, meu filho. As duas paixões dele é aviação e fusca. São duas paixões que eu tenho também. A aviação é relativa. Eu gosto de ver o avião. Eu gosto de ver a aeronave. Voar, não. O fusca eu já gosto de pilotar. Ai, uma delícia. Tem um cheiro peculiar o fusca, né? Meu amigo Aloysio Ramos tem um fusca lá. Aloysio, o dia que você for vender esse aí é pra mim. Eu já te avisei, hein? Onde vê um fusca é assim. Para e tem que tirar fotos. Meu amigo Robinho, lá do Itaú, também tem fusca, né? Ele é da turma do fusca aí de GV. Só tem fera que mexe com fusca aí, ó. Próxima. Boa tarde, Nicomet. Sou daqui de Novo Cruzeiro. Estou ligadinho no Balão Geral. E não perco nenhum dia do seu programa. Quer anotar mil? Aí, ó. Manda um abraço pras minhas filhas. Gianni Cristina, Riane Catlin e Hilary Kelly. Lá tudo tem dois nomes, Lamonia. Aqui, ó. Olha lá, ó. Gianni Cristina, Riane Catlin e Hilary Kelly. Eu, se morasse lá, eu ia também ser chamado assim. O Nicometis Cristina, o Nicometis Queta ou o Nicometis Kelly. É um dos nomes, né? É. E outro pro meu esposo. Olha lá, Johnny Moraes. É a Regiane. Um beijo pra turma toda. De nomes compostos. Ei, Novo Cruzeiro. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou o Sueli de Novo Cruzeiro. Aí. Ó o Novo Cruzeiro, Lamonia. Reventando aí de audiência. Gostaria que você mandasse um abraço para o Marcos, a Jéssica, o Tales e a Tayla. Todos abraçados aqui no BG. Balança o Novo Cruzeiro, aí, Lamonia. Balança, Novo Cruzeiro. Sou sua fã. Seu programa é nota mil. Deus abençoe você, Sueli. Um beijo pra você e pra Novo Cruzeiro. Próxima. Nico, boa tarde. Tudo bem com você? Tô bem. Tô joia, graças a Deus. Sou a Marisette. Peço a você pra parabenizar o meu esposo, Rafael, que está completando mais um ano de vida. Amo muito ele. Moro no bairro Manuel Pimenta. O Rafael aí, todo apaixonadão. É, rapaz. Mulher, tá desejando parabéns pra você. Pediu pra te avisar, Rafael, que hoje, na hora que você chegar em casa, você vai ter uma surpresa, tá? Você vai... é... Próxima. Boa tarde, Nico. Tudo bem com você? Tudo joia. Sou daqui de Tão Flotone. Manda um abraço pra minha prima Vitória e pro meu primo Davi. Aí sim, hein? Um abraço pra toda a sua equipe. E não esqueça do Jairão. Aí por que não pode esquecer do Jairão? Hã? Ah, não pode esquecer do Jairão, não. O Jairão tá com a gente aí. Jairão vai comigo lá no Tão Flotone. Se não for nessa semana, é na outra. Dá tempo aí, Jairão? Boa tarde, Nico. Sou Edné, do Vila Mariana. Manda um abraço pro meu filho Taylor. Terça foi aniversário dele. Ele disse que ficou muito parecido com você, com esse terno aí, ó. Você é mil. Aí, ó. Olha o Taylor querendo vir apresentar o Balanjo Geral, Jairão. Ah, qual é, Taylor? Aí sim, hein? Tamo junto. Viva a criançada. A gente acaba inspirando as pessoas, né? Olá, Nico. Meu nome é Lucineia. E sou do Altinópolis. Manda um abraço pra mim e pra minha filha Thalia. Ou Thalia, né? Ele tá sem acento, Thalia. Um abraço pra você e toda a sua equipe. Nota mil pra vocês. Gostaria muito de conhecer um dia, Nico. Uai, eu tô direto no Tinopão? Compre frango assado ali perto da Igreja Santana. Tomo caldo de cana e como pastor ao pé da Igreja Santana. Tenho um mexidão top lá. Vou na Igreja Presteriana de Altinópolis, logo ali à frente. Na Igreja Quadrangular, prego lá também, da Pastora Vilma. Eu tô sempre... Minha irmã mora no Tinopão, a Gildinha. Alô, Gildinha! Próxima! Boa tarde, Nico. Você é mil! Sou a Rosane do bairro Altino Barbosa, Teoflotone. Manda um beijo pro meu esposo Wilson, que fez aniversário ontem. Ó o Wilson aí, ó. Todo, todo. Parabéns pra ele. Beijão no seu coração aí, Wilson. Viva a Rose também, lá no Altino Barbosa, Teoflotone. Olá, Nico. Boa tarde. Estamos ligadinho do Melhor Jornal da Hora do Almoço. Quero parabenizar o meu filho Alexandre, pelo seu aniversário, que foi terça. Que Deus te abençoe sempre. Você anota mil! Andréia Sabino. E ele é galo doido, Jarão. Olha lá. Fez aniversário ontem. Tá preocupado, hein? O galo tá sem treinador, né? O galo tá sem treinador. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.